Eu queria que o senhor contasse para o telespectador, quem é que pode renegociar essa dívida e quais são as vantagens para pagar impostos e taxas em atraso? Todas as pessoas físicas e jurídicas que estão com débito com a Prefeitura Municipal, elas poderão participar, Luiz. Lembrando que as taxas a serem pagas, elas podem negociar, quem negociar a dívida em pagamento à vista, ela poderá negociar até 99% de pagamento à vista. Quem pagar o desconto até 90% é aqueles que pagarão em até 20 vezes. E aqueles que participarão do programa pagando parcelamentos entre 21 a 40 vezes, terá um desconto de 80%. E ainda aqueles que pagarem os seus parcelamentos entre 41 a 60 vezes, terão desconto de 70%. Lembrando que esses que estarão pagando até 60 vezes, eles poderão pagar até 60 vezes, desde que as parcelas mínimas sejam de R$ 100. Agora, quem já tem alguma ação na Justiça, quem está sendo cobrado na Justiça, pode também participar desse refis ou não? Normalmente, Luiz, as pessoas que participam do refis e que teve uma negociação, elas poderão, nesse refis, participar de uma renegociação. E os juros, é claro, são descontados, são retirados, para que eles tenham o direito de acertar com o município. Por isso que o nome já é refis, porque nós retiramos todos os juros e multas negociadas com a Justiça, e a Prefeitura apenas recolhe aquilo que é direito, que as pessoas estão devendo. Então, todos poderão participar. Agora, qual é o prazo, prefeito, que o contribuinte tem, tanto a pessoa física quanto jurídica, para participar desse refis e acertar as contas? É aí que está a grande novidade, Luiz. Essa pergunta sua foi excelente. Os últimos refis em Goiânia, ele tinha apenas 10 dias para que as pessoas pudessem, então, procurar a Prefeitura e os órgãos e participar, então, do refis. Dessa feita, agora, nós estamos fazendo por 60 dias. Nós estamos vivendo, claro, um momento difícil, pandemia, e muitas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, estão passando por dificuldades financeiras. Por isso, resolvemos, nesse momento, já entre, saindo aí do primeiro semestre e entrando para o segundo semestre do ano, fazermos esse refis, esse programa de refis, que foi aprovado pela Câmara Municipal. Quero aproveitar aqui, ô, Laura, esse programa, agradecer a todos os 35 vereadores que aprovaram esse programa, esse projeto do refis, que hoje temos oportunidade de estar apresentando à população. E aí, as pessoas poderão participar procurando o atendifácio, que temos espalhados aqui pela cidade de Goiânia, ou aqueles que irão pagar à vista, poderão fazer diretamente pelo site da Prefeitura de Goiânia. Aí, né, muito obrigado, então, Prefeito de Goiânia Rogério Cruz. Agora, por mais que tenha esse prazo estendido, gente, não deixa para a última hora, não. Já começa agora, né, a entrar no site, a buscar informação, fazer a renegociação, porque se deixar para a última hora, aí pode complicar. Então, procure agora e faça esse acerto aí para você se livrar dessas dívidas também. Prefeito, obrigado pela participação, boa tarde.